Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim Música Tô aqui já super cansada, acabei de chegar em casa Eu ia gravar até na rua Só que a fila dos Correios estava bem extensa Antes de abrir o CDD já tinha fila, né? E eu também pensei até em gravar Mas aí quando chega em casa você tem que esterilizar o telefone Passar essas coisas e tá estragando a capa do meu telefone Então eu acabei desistindo de gravar na rua, né? Depois disso a gente ainda passou lá no mercado E os Correios não tá entregando em peso, são a salo, né? Quem tava entregando muito aqui quando a gente fazia as compras pela internet Era a Sequoia e a On Time, né? Então é isso pessoal, vou tomar um banhozinho agora, né? Ficar livre dessas bactérias de rua, lavar a cabeça direitinho E sempre lembrando, né? Vocês vão na rua, sempre utilizar álcool Pra poder limpar as mãos, limpar os carrinhos Muito cuidado pra mexer na máscara, né? Tudo cuidado é pouco É bom a gente sempre se cuidar, né? Então pessoal, já coloquei a máquina aqui pra ir enchendo, né? Enquanto eu fiz uma banho Deixei ela enchendo Coloquei o sabão agora Pra ela bater um pouquinho com um pouquinho de cloro E já vou colocar a roupa que veio da rua, né? Eu coloquei aqui no chão Próximo da máquina Pra as crianças não terem contato, né? E nem deixar dentro de casa, né? De banho tomado já Já coloquei a comida das crianças, o almoço, né? Aqui tá ventando bastante Na rua tava bem abafado Agora tá começando a aparecer o solzinho Mas tá ventando Tá dando aquela refrescada Mas na rua tava bem quente Tava muito, muito abafado É macarrãozinho Que eles amam Tem purêzinho de abóbora Que eles gostam muito Tanto purê de batata quanto de abóbora Arrozinho E carne Só que misturei tudo, né? Porque eles gostam de comer o purêzinho assim Bem misturadinho no arroz Vem, levanta a mão pra lá Amém? 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 Amém também? Amém! Agora é hora, né, Arthur? Já tomou danone? Né? Não Almoçou, tomou danone Agora é hoje dormindo, né? Dormindo 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 O que é isso? Pra onde, meu filho? Nini! Deita ali! Você vai deitar hoje no sofá, a mamãe vai ligar o ventilador, tá? Vou! Arrinha um pouquinho a almofada? Deita! Deita direto, meu filho! Deita! Porque senão você vai depois ficar reclamando que tá com dor no pescoço! Não! Eita, eita! A mamãe vai pegar um paninho pra tampar seus pés, tá? Você também, hein, Davi? Pode tratar de dormir, hein? Não! Tá vendo um desenho ali? Pode estar o calor que for! Só dorme com os pés tampados! Deita pra dormir, deita, filho! Fecha o olho! Vai me mirar, tá? Vamos ligar o ventilador! Duas horas depois... Gente, às vezes eu acho que essa é a melhor hora do dia! Demorei pra conseguir colocar tudo pra dormir! Até porque eu saí antes da hora de dar o remédio a ele! Então eu esqueci completamente de deixar a dose separada pra minha mãe poder dar a ele! Tô indo lá na casa da minha mãe agora almoçar! Tô com fome, hein? Tive que ficar esperando o Arthur dormir! Porque se ele não descansar esse horáriozinho assim... Se eu não conseguir fazer pelo menos ele cochilar... Já cochilando ele já fica enjoado! Sem cochilar ele fica pior ainda! Então, realmente... Eu tenho que fazer ele cochilar todo dia esse horário! E esse aqui eu tive que trazer porque ela não dormiu, né? É assim, nunca consigo fazer um dormir ao mesmo tempo que o outro! Então eu tive que trazer! Né, mãe? Oi! Tô aqui fazendo almoço! Oi, meu amor! Beija, vovó! Papai e vovó! É, vovó tá falando papai! Atô! Vem cá! Dez minutos depois! Você não dormiu nada, hein? Não, né? Deu nem tempo de almoçar! Gente, tô aqui justificando o voto! Pra quem não sabe, eu justifiquei ontem! Porque domingo tava impossível! Hoje é terça-feira, eu não sei se eu já falei aqui no vídeo! Hoje é terça-feira! Eu ontem justifiquei o meu voto, mas não consegui justificar o da minha mãe e do meu pai! Tava dando um erro! E como eles estão fora lá de Copimirim, que é a área de votação deles, né? Então vou ter que justificar! Tô aqui tentando justificar o voto! Ainda tá dando erro esse aplicativo! Bom pessoal, depois de quatro vezes aí apresentando o erro, consegui justificar, né? Para tudo! Olha isso! Minha mãe fez nhoque! Até porque eu não sei o que tá comendo nhoque! Minha mãe, eu tô com fome! Já são duas e doze! A gente vai almoçar agora, né mãe? Minha mãe tá ali colocando o prato pro meu pai! E eu vou colocar o meu logo em seguida! Pessoal, meu prato já tá posto! Olha que maravilha! A gente deve agradecer a Deus por tudo! E agora eu vou almoçar! Bora, mãe! Almoçar? Vai pegar o refrigerante! É até Davi! Minha mãe botou o Davi pra comer de colé, gente! Ele tá ali, dando o jeito dele de se virar pra comer! Davi, Davi, tá gostoso? Gostoso! Quer sentar? Vamos lá pegar a cadeira, tá? Ai, gente, que preguiça! Não, deixa meu doce! Comer um docinho agora, né mãe? É isso! Deixa o doce da sua avó! Você sabe que você não come um doce! E sua avó já te deu um pedaço! Bem pequenininho, mas deu! Acho que eu vou dar dente daqui a pouco! Mãe! Gente, que preguiça que dá depois do almoço! Ai! Uma preguiça! Eu agradeci a Deus já pelo almoço! Almoço! Gente, Deus é bom o tempo todo, né? É bom lavar o nome do Senhor! Porque Ele sempre é misericordioso pra gente, né? Estou aqui editando o vídeo pra vocês! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente fez com muito carinho pra vocês! Você que acompanha aqui nesse canal e ainda não é inscrito, venha logo fazer parte dessa família, fazer parte da nossa família, né? Ficar aqui coladinho com a gente, assistindo nossos vídeos, comentando, participando, tá pessoal? Então se inscreva aqui nas letrinhas vermelhas, ativa o sininho pra não perder nenhuma das nossas notificações aqui do canal! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo! Em nome de Jesus! Grande beijo no coração e tchau! 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 Tchau!